Música Mais um dia de gravação aqui no estúdio Vamos tentar agora gravar a bateria Só que não bateria, né? O teclado Pode? Vamos lá Bota o metrônomo Ué, tá no metrônomo Não, pera aí Não tô ouvindo, pô Massa, né? A gente tá aqui pensando várias coisas pra botar nas vozes de fundo Estamos pensando várias... Mano, é uma ansiedade que a gente tá... Fala gente, porque a música é minha Mas, pô, galera aqui, ó Vinícius ali, dando várias ideias O Matheus aqui, ralando pra caramba Trabalhando E essa música eu vou lançar, mano Eu quero deixar cada detalhe bonito e perfeito Pra quem ouvir, se divertir e curtir muito, entendeu? Cantar Cantar e fazer bem a música e... Não é não, Vinícius? Isso aí Vem, vem Vai ficar, mano E é muito carinho que a gente tá botando E cada detalhezinho ali, trabalhando em casa Sem muito luxo Do jeitinho que a gente pode Pra deixar a parada bonita Eu que podia ir apostar logo agora Poderia Sem ajeitar muitos detalhes Mas eu quero que ela fique perfeitinha E bonita Pra todo mundo ouvir e se divertir Vai ficar muito maneiro, mano De coração mesmo Vai ficar muito maneiro Cada detalhezinho Vocês vão escutar com fone de ouvido Vocês vão falar Nossa, olha essa parte aqui O que teve aqui no fundo Vai ficar maneiro Vocês vão ver Então, essas várias vindas do meu estúdio aqui Estão saindo pra isso Deixar ela bonita e Bem feliz e Boa de ouvir Gostosa Vocês vão ver, galera Aguardem que bagulho Vai ficar louco Outra parada, gente Que a gente tá aqui comentando Que o Vinicius botou ali A gente tava conversando sobre Sobre espaço, né? Sobre o espaço O mundo, né? E o nome da música é Mundo Mais Azul Na verdade, o que representa Mundo Mais Azul Na letra Que eu quero dizer É tipo assim Você viver um mundo Reparando nas coisas simples da vida Tipo assim Que você não precisa de grana Pra ser feliz E só se você Reparando as coisas simples Você já consegue se dar bem Respirar o ar E ver a lua E ver as estrelas E viver o mundo mais azul Nesse estilo Viver o mundo Com menos preocupações De tecnologia De... Entendeu? Aí ele botou aqui Uns takes da... Uns takes no YouTube De planeta, né? Aqui Planet Earth Sea from Space Tipo Planeta Terra Vista Do Espaço Aí ele botou aqui Umas imagens Que ficam passando aqui Representando o mundo Mais azul Né não? Pra dar a vibezinha Da parada, né? Olha lá Olha lá Aí fica passando aqui Show de bola Mundo Mais Azul, moleque Matheus aqui Nos trabalhos Ajeitando A bateria que a gente fez Gravei a bateria De onde tem falado Como vocês viram Eles viram ali Apertando Eu fiz Aí tá Ajeitando ali Botando na ordem E é isso, mano É nóis E aí Celular caiu Agora quebrou tudo Não trincou Eita, trincou Mentira Mentira, mano Não, trincou não Nossa senhora Coração a mil Quando cai, né mano? Força Força Fé Foco E paciência Se apega em algo Seja qual for a tua crença O importante é tentar Sabe por quê? Porque se tu Eita, trincou Eita, trincou Ai, gente do céu Cara Esse vídeo vai ser muito bom Vou esquecer Cara, o Kiko Vai, vai pra lá Foi muito bom, cara Melhor do que a mordida do meu braço do cavalo Ai, foi Pior Tomei um mordidinho Filmou isso? Filmi falar com o cavalo e olha no que deu Tomei um mordidinho no braço Eu não vi Não, não machucou não, pô Ele só encostou o dente Aí, vai encostar a sua cabeça também Você filmou? Filmou? Nossa galera, mas você filmou Ah, tá, tem que ficar de frente pra ele Foi muito engraçado Tomelho adentado Caraca, mó adentadão Eu quero ver o vídeo todo, cara Cara, foi muito bom Eu tô lá em cima editando o vídeo passado aí do óleo quente Tô escutando a Paula rindo de lá de cima Gargalhando Falei, vou pegar a câmera e vou lá ver o que houve Porque eu acho que ela tá passando mal Mandei o trechinho do vídeo do óleo quente Porque vocês tão vendo isso aqui O vídeo ainda não tá no ar, né? Quando eu tô gravando isso Mas vocês já viram Minha mãe, Vênus e Paula rindo no grupo da família Com o trechinho do vídeo que eu mandei, tá? Eu podia ter machucado feio, vai Cara, mas podia Não se machucou Então a gente pode rir Ah, já que eu não me machuquei Vocês podem rir Claro Tá certo Agora a gente tá morrendo, cara Vai, dá play de novo aí no vídeo Eu quero ver se tu vai se aguentar de novo Cara, vai Você tá rindo do cavaco que eu cantei, né? Com Kiko Não Não Estarar No, que hora é isso? Vamos Sai daí Ai, Mô, pô, é o melhor vídeo Cara, é tão É porque eles não... Isso Ai, tardidinho que tá com estourinho É, que tem goia você também, né? Isso, é porque a vela esdubiu na hora Eu consegui Por isso que na hora eu não consegui Não rir Caraca, tá passando mal de rir Tu olhou pra minha cara tipo assim Aí jogou a câmera e vira lavar o rosto Bata na rocha Ai, cara É na sexta-feira, ó Já é 6h26, já Já tô editando Já editei mais vídeo hoje Tô aqui terminando ainda o vídeo Que vocês assistiram Tô doido pra fazer alguma coisa Sexta-feira Sexta-feira a gente fica nessa vibe, né? Essa vibe de puxo Hoje é sexta-feira Quero fazer alguma coisa Quero ver meus amigos Pelo menos eu fico assim Nessa vibe, sabe? De querer ver meus amigos Pô, de curtir a sexta-feira Eu só adoro sexta-feira Sexta-feira é o dia da semana que eu mais amo Depois desse cachorro, é lógico Esse cachorro é a coisa que eu mais amo Na minha vida Não há neném Que calico Aí, ó Sexta-feira esse clima, ó Música Carro de som De festa Tô doido pra fazer alguma coisa Olha o tempo Mudou total, velho Do nada tá friozinho, chulhando Aí eu começo Enfim Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Se você é novo aqui Se inscreve no canal Esse canal aqui é do cotidiano, galera Esse canal aqui A gente filma a nossa vida Um beijo pra vocês, pessoal E até amanhã Ou depois de amanhã Eu sempre tô por aqui Tá bom? Cadê o meu anel? Vamos finalizar o vídeo junto? Tchau 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 Tchau